Nesta terça-feira, a comissão organizadora do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Marabá, apresentou o plano de segurança que vai ser empregado naquela que é a maior manifestação religiosa e cultural da nossa cidade, e que acontece no próximo dia 15 de outubro. Bom, na verdade, a segurança do sírio já começa a atuar nos próximos dias, quando inicia a peregrinação da imagem de Nossa Senhora pelos bairros, como explica o diretor de segurança da comissão organizadora. A gente, dia 23, tem a missa oficial, mas, anterior a isso, a gente tem as visitas à comunidade, como a gente chama de peregrinação interna. Então, já é um uso das forças de segurança, como o DMTU, Guarda Municipal, DETRAN, dentro dessas peregrinações internas. Uma das preocupações na área da segurança diz respeito ao cuidado com as pessoas em relação aos veículos. Daí a importância do Departamento Municipal de Trânsito e também da Polícia Rodoviária Federal, que se planejam para esse momento. Temos um planejamento estratégico, já que é anual, já, previamente, de colocar os policiais e as UTRs nos pontos estratégicos para fazer o controle e a segurança viária em todo o entorno, em todo o percurso do sírio. De acordo com o Bispo Diocesano de Marabá, esse momento, com os órgãos de segurança, dialoga com o próprio tema do sírio de Nazaré. Uma mão ajuda a outra. Então, nós pedimos, nós colocamos toda uma programação que já está sendo feita para eles terem o conhecimento e, assim, nos ajudarem para que possamos fazer um bom sírio. A Maria ajuda a partilhar a palavra e o pão. Então, os romeiros virão, as romeiras virão, mas é preciso também ter a segurança, fazer com que as pessoas se sintam bem através da oração, da espiritualidade e que possam sair bem deste 43º sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É isso que nós estamos fazendo com o pessoal da segurança. Entre os pontos sensíveis da caminhada, identificados durante a reunião, estão o bambuzal e o contorno do Pissarrão, na Nova Marabá. Nesses pontos, a segurança com os romeiros receberá especial atenção.